Música Superior Tribunal de Justiça nega pedidos do ex-governador Antônio Garotinho para suspensão de condenação e para manutenção dos direitos políticos. Garotinho pretende disputar novamente eleições ao governo do Rio de Janeiro. Antônio Garotinho foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. O ex-governador recorreu ao STJ e no pedido de habeas corpus sustentou que a sentença é nula porque foi proferida por um juiz que não tinha jurisdição sobre a causa no momento da sentença, já que estava substituindo uma desembargadora federal em férias. A ministra Laurita Vaz negou eliminar e afirmou que compete ao órgão colegiado analisar após a completa tramitação se há efetividade e nulidade ou vícios sanáveis no processo. Após parecer do Ministério Público Federal, o mérito do pedido será julgado pelos ministros da sexta turma. Também no STJ, o ex-governador entrou com pedido de efeito suspensivo ao recurso especial contra a córdão do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, que o condenou à suspensão dos direitos políticos. Ao negar o pedido, o ministro Gurgel de Faria destacou, entre outros pontos, que probabilidade de êxito seria um dos pressupostos para aceitar o pedido de garotinho, o que não é possível no caso, já que a condenação foi fundamentada depois de extensa análise das provas. Segundo o ministro, a pretensão da defesa exigiria ainda o reexame das provas do processo, o que não é admitido em recurso especial. Legenda por Sônia Ruberti